Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Nos encontramos hoje para falar sobre joias de luxo, mais particularmente para descobrir os 7 relógios conectados mais luxuosos do mercado. Mas antes de saber as horas, lembro que você pode encontrar todos os produtos vinculados na descrição. Lembre-se também de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder as novidades. Sem mais delongas, vamos descobrir os 7 relógios conectados mais luxuosos imediatamente. Tag Heuer oferece seu espírito esportivo eterno em um relógio atencioso e concebido para jogadores de golfe. A pulseira é fabricada em borracha de alta qualidade para evitar que seu proprietário se irrite com a transpiração e para garantir um conforto incomparável. O fecho é dobrável, com um botão de pressão mais fácil de usar e mais elegante. A caixa é feita de titânio jateado para maior robustez e, acima de tudo, é à prova d'água até 50 metros, para permitir que você a mantenha no pulso mesmo quando estiver nadando. No case, há uma bela tela touchscreen OLED que é cercada por uma coroa fina e elegante, além de vários botões. Existe um GPS preciso e eficiente, bem como Wi-Fi e Bluetooth, para permitir que você conecte seu smartphone de forma fácil e rápida. Um aplicativo dedicado permite, em particular, acompanhar os seus desempenhos e a sua evolução desportiva em mais de 40 mil campos de golfe diferentes e memorizar a sua evolução para poder analisá-la posteriormente. Finalmente, o relógio irá acompanhá-lo em todos os lugares por um bom dia antes de ter que carregar por pouco mais de uma hora através do seu cabo USB. O T-Touch Solar é, acima de tudo, um relógio conectado, interativo, autônomo e contemporâneo, que permite que você tenha acesso a uma autonomia excepcional graças ao seu carregamento solar. O seu design moderno afirma fortemente a sua linhagem como relógio desportivo, ao mesmo tempo que permanece elegante. À prova d'água, você pode mergulhar até 100 metros com o relógio no pulso, sem se preocupar se estiver em água doce ou salgada. Ele também tem a capacidade de resistir a choques, quedas e pressão, mas também a penetração de poeira ou vários gases. Sua caixa de titânio de 47 milímetros é hipoalergênica e possui uma moldura de cerâmica para maior durabilidade. Possui uma tela touchscreen OLED para permitir que você mantenha todos os seus aplicativos favoritos à mão. O sistema operacional Swaps é desenvolvido pelo grupo Swatch e é compatível com iOS e Android. Uma vez conectado, o relógio oferece vários recursos, como um rastreador de atividade e notificações de suas mensagens e chamadas. Além de tudo, você pode encontrar as funções mais tradicionais, como calendário, cronômetro, alarmes, a previsão do tempo ou o altímetro. Graças ao carregamento solar, sua bateria é quase infinita quando está desconectado da rede. Sua autonomia ainda chega a seis meses se você conectá-lo diariamente. Montblanc é uma marca de luxo por excelência e seu novo relógio conectado não é a exceção à regra. Sua caixa de titânio grau 2 de 42 milímetros consiste em uma coroa giratória e três botões. A parte de trás da caixa é feita de vidro e resina de fibra de vidro. Gravações e um sensor de frequência cardíaca também aparecem em segundo plano. A pulseira é de borracha preta com um padrão. O fecho ajustável é feito de aço inox para maior resistência. Resiste à água até 50 metros. A caixa possui uma tela AMOLED touchscreen redonda que se integra ao sistema Google. Ele incorpora vários recursos, como monitoramento de frequência cardíaca, um microfone, um altímetro e um acelerômetro. Bluetooth e Wi-Fi estão presentes para permitir que você conecte seu smartphone de forma fácil e rápida ao seu relógio. Além disso, o GPS preciso também faz parte da aventura. Com uma caixa de aço de 46 milímetros e uma intercambiável pulseira, o relógio conectado de quinta geração oferecido pela Fossil se adapta a todas as situações. A caixa tem uma bela tela AMOLED, bem como dois botões. O relógio conectado pode ficar ligado constantemente e oferece uma infinidade de mostradores para personalizar a sua aparência. Com um design à prova d'água, um tempo de carregamento de menos de uma hora e uma vida útil de bateria de 24 horas, seu relógio o acompanhará em qualquer lugar. O relógio possui Bluetooth, Wi-Fi, tecnologia NFC para pagamento sem contato, GPS e um microfone que permite usar o controle de voz. Muitos sensores também permitem oferecer um acelerômetro, um altímetro, uma bússola, um sensor de frequência cardíaca e um giroscópio. Continuamos com a marca com o nome grego Kairos. Uma elegante pulseira de couro que combina com um pequeno plástico e uma pulseira de metal para mais robustez, conforto e elegância. A caixa de titânio de 46 milímetros apresenta uma bela coroa e um botão de pressão. Possui uma tela ToLED policromada dinâmica com transparência de 40%. Três sensores são colocados na caixa para fornecer acesso a um giroscópio, um acelerômetro e gerenciar a detecção de movimento. Sua bateria permite acompanhá-lo por dois ou três dias e é carregada por cabo USB com conector magnético. O sistema operacional Kairos permite que você tenha acesso a vários recursos, como acessar suas mensagens e notificações de chamada, usar o relógio como controle remoto e ficar de olho em sua atividade física. O Samsung Gear S2 da Crisogono é inspirado em joias e relojoaria tradicional, combinando com tecnologia para oferecer um smartwatch de qualidade, mas acima de tudo, de luxo. Encontramos em particular ouro rosa e mais de 100 diamantes pretos e brancos. A moldura dourada com diamantes gira livremente em torno do mostrador para permitir que o usuário acesse a biblioteca de aplicativos do Gear S2 e outros recursos. O case possui uma tela circular Super AMOLED com assinatura Samsung. Os sensores fornecem acesso a um acelerômetro, um giroscópio, um monitor de frequência cardíaca, bem como um barômetro. Como no Gear S2 clássico, a autonomia permite que você use o seu relógio por dois ou três dias antes de colocá-lo novamente para carregar. Terminamos com a empresa Brack, que bate forte com a sua remasterização do Apple Watch. Na verdade, o relógio da Apple é revestido de ouro de 24 quilates e totalmente cravejado de diamantes. O relógio foi desmontado, polido e feito novamente em casa para se tornar um item de luxo. Assim como no clássico Apple Watch, dois tamanhos de tela estão disponíveis e são encontrados em três modelos diferentes, Standard, Deluxe ou Omni. Claro, o relógio não é para todos. Apenas as maiores carteiras poderão ter a oportunidade de comprar um. Se no primeiro o preço chega a 7.495 dólares, o topo de linha sobe para cerca de 70 mil dólares. A empresa Brack garante que cada relógio será fornecido com uma moldura de alumínio e que todo o interior será feito de fibra de carbono. Pois é amigos, isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha. Lembro que você pode encontrar todos os produtos vinculados na descrição. Lembre-se também de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma notícia de alta tecnologia. Quanto a mim, nos encontraremos muito rapidamente para descobrir novos objetos de alta tecnologia. Se cuidem! Tchau! Tchau!